Tem um experimento com ratos Que já foi refeito dezenas de vezes Que você bota as ratas pra se comportar como ratos Em um ambiente altamente competitivo E depois que volta tudo ao normal, ela não volta a ser fêmea Ela não volta a entrar em si E se entrar, ela não cuida do filho As mulheres se desensibilizam Isso é uma das comprovações Do que Jesus falou em João 4, não é isso? Eu estaria até hoje um educacionista, não é isso? Mas o teu curso de Bitcoin é um aprendimento, né? É O meu curso de Bitcoin, o cara se quiser Não paga um centavo ao governo, compra em Bitcoin Tá, entendi Agora, se ele fizer a questão O negócio é o seguinte Eu não quero ser sódomizado Eu posso comprar em real, tu? Pode, mas se você quiser ser sódomizado, você vai, não é isso? A questão é que talvez, e provavelmente Vai ser o último imposto involuntário que você vai pagar Se você pagar em real, é porque você não sabe pagar de outra maneira E a partir desse curso você vai saber, não é isso? Então nunca mais você vai poder dizer Que é involuntário, né? Se eu comprar o teu curso Eu vou aprender a sair do sistema Todos os tutoriais tem de graça Meu livro tem de graça na internet Você escreve lá, Bitcoin, Redpill Tem ditado no L de Liberdade O cara ouve de graça malhando Tudo que eu tenho a dar Informação eu dou de graça Mas no curso você tá mais organizado? O curso tem network Que tem grupos locais, inclusive Pro cara conhecer pessoalmente Quem gosta de dinheiro em cash, dólar, não sei o que Não é bom você conhecer a galera do local? Médico, advogado Que vai compreender seus problemas Claro E tem um suporte Muitas vezes quando o cara vai gerar uma chave offline Quando ele vai assinar Foi com um na mão Ele quer um cara que oriente ele na hora, né? Não é bom ter alguém que tire dúvida ou não? Claro Hein? O cara tá pagando Quem compra meu treinamento Ele tá pagando por suporte E network Porque o conteúdo tá de graça, bicho Você vai no Bitcoinheiros Tem 6 mil horas melhor que a minha, não é isso ou não? O cara que paga em real Você faz o que coisa? Real que entra lá na tua conta? Nunca toquei Tem empresa que administre isso aí Eu não sei como é que funciona não Nem sei se a sede é no Brasil Eu não tenho a mínima noção, velho Mas os teus sócios então estão ganhando em real Eu sou mais empregado do que sócio Eles me mandam lá e eu faço, velho Entendi Como é que eles estão fazendo eu não sei Mas você não é remunerado então por esse curso? Não, eles dizem que eu tenho um monte de crédito lá Mas eu nunca fui reclamar não Mas você pretende pegar esses reais? Rapaz, em reais eu não aceito não Mas se um dia eles quiserem me dar uns Bitcoin Eu aceito, velho Nessa época que você falou da... Se eu receber Se eu já tenho renda Além da faixa de isenção Se eu receber mais dinheiro Eu não vou ter que pagar imposto de renda em 27,5? Claro É, se você sacar esse dinheiro aí Eu não quero real Eu não quero real Eu prefiro fazer trabalho voluntário Do que ficar pedindo real a alguém É ilegal fazer trabalho voluntário? Eu tô sendo remunerado aqui agora? A gente não tá gerando uma coisa de valor aqui? Sim Agora, a última ordem de Jesus Antes de subir aos céus Qual foi, você sabe? Como é que é? A última ordem de Jesus Antes de subir aos céus Qual foi? Pregar toda criatura Compre Bitcoin Pregar toda criatura Compre Bitcoin Foi quando perguntaram se era pra pagar imposto Ele disse Vai procurar na boca do peixe E não toque em dinheiro do governo, não é isso? Ele falou isso Ele disse isso É pra... Você não conhece? Não Dai a César O que é de César? E Dai a Deus O que é de Deus? Isso Tem a cara de quem nessa moeda? De César Então isso aí Isso é coisa do governo, meu irmão Não toque nessa desgraça Não é isso não Nessa época do Mackenzie Que você foi perseguido Você já tinha os Bitcoin Ou foi depois? Não, nem sabia que existia Bitcoin Aí eu achei que o Brasil era tudo uma desgraça Achei não Constatei, né? Que não existia lei aqui Você ficou meio depressivo Ficou meio depressivo Rapaz, eu acho que eu vou morar na Europa Talvez em outro lugar Seja melhor do que aqui Aí eu participei de uma seleção Porra, foi o primeiro do mundo Numa seleção de uma bolsa prestigiada Com uma zorra Era mais de 2 mil euros por mês Uma bolsa grana Uma grana alta Primeiro do mundo? Pra estudar na Holanda Isso, pra estudar na Holanda Na Itália, na Alemanha Porra, pra conhecer Nobels pessoalmente Aí, porra, foi pior ainda Piorou a minha situação Porque você até então Tinha conhecido brasileiros Lá você conheceu Nobels Gente, com aquele gentil 150, 160 Caras mais inteligentes do que eu E mais moralmente fodidos Pois é E aí você viu que o problema Não era inteligência Aí foi o ponto mais baixo De minha vida Esse mundo não é o Brasil Que tá fodido É o mundo Inclusive eu bati a barba Jogava futebol na rua Com uns pivete lá 100% muçulmano Dizem que era pra matar Rapaz, esse lugar aqui Os pais deles não são agressivos Porque eles são visita aqui Esses guris aqui Não vão ser visita não Eles vão achar que a França Alemanha e a Holanda São terra deles Não é isso ou não? Hein? Você jogou bola com o muçulmano onde? 100% O hospital que Ayrton Senna morreu O hospital de Maggiore Teve um amigo meu Que a gente jogava bola e tal Que quebrou a perna Eu fui direto lá Levar atividade pro cara Eu nunca vi um bebê italiano ali Só vi bebê islâmico Só tinha islâmico no hospital, bicho Mas onde que você jogou bola com eles? Na rua Não, mas foi aqui no Brasil ou foi lá? Não, na Itália Na Itália, entendi Nessa época Há 10 anos atrás Eu não fazia nossa Todo mundo sabe hoje Que a Europa é muçulmana Há 10 anos atrás Você sabia disso? Não Tô sabendo agora Você não sabia que a maioria É muçulmana em vários países De guri A maioria é vários países da Europa? Não De nascimento de bebê De guri Pelo amor de Deus Nasce mais muçulmano do que Sabia Porra Eu sabia Eu não sabia não, Bora? É, França, essas coisas, né? Ele não quer de mim não Quer ficar sozinho nessa Eu não sabia, mano Europeu tem filho? Poxo Tem cachorro, rapaz Europeu tem cachorro Órgos que não reproduzem A mulher é europeia Você já ouviu falar no Universo 25? Não Tem um experimento com ratos Que já foi refeito dezenas de vezes Que você bota as ratas Pra se comportar como ratos Em um ambiente altamente competitivo E depois que volta tudo normal Ela não volta a ser fêmea Ela não volta a entrar Em cio E se entrar Ela não cuida do filho As mulheres se desensibilizam Isso é uma das comprovações Do que Jesus falou em João 4, não é isso? Você cria um ambiente Vamos lá Você cria um ambiente artificial Onde as ratas fêmeas Precisam se comportar como machos Temporariamente Pra se salvar Tá Depois elas inserem os machos de novo Ou seja Elas poderiam voltar a ser fêmeas Elas não voltam Tá Elas continuam se comportando como machos Não tem cio E quando tem Não cuida dos filhos E o que eles incutiram Na cabeça da mulher ocidental europeia Nos últimos 200 Que é pra trabalhar Mas isso é um sistema capitalista Selvagem Não Isso é oposto ao capitalismo Capitalismo é a liberdade O capitalismo nunca foi inventado por ninguém Ele foi praticado quando as pessoas foram livres Então qual é o nome que você dá O capitalismo não foi inventado Ele foi constatado Calma aí Qual que é o nome que você dá Pro sistema que a gente tem hoje Que a gente é manipulado por grandes empresas O estado social é capitalista Dizer que todo mundo tem direito a tudo É capitalismo Dizer que você tem direito a saúde Educação é capitalismo Isso Isso é o estado que a gente vive O estado de satanás Do diabo No primeiro livro da bíblia O preço que a mulher paga pela desobediência é O seu desejo será para o prazer do seu marido Que a governará Não é isso que tem lá Deus o criador do universo afirma isso E qual a maldição Qual a anátama do homem Por ter desobedecido E do suor do seu rosto E virar o seu pão Então Você é obrigado a botar comida dentro de casa Você é o provedor e protetor Não é isso Aí a mulher quer virar o homem Que ela quer virar o A prioridade dela Ela passa a ser dinheiro E não servir ao macho dela Não é isso Passa a ser dinheiro Ela passa a se comportar como um homem E antigamente O cara que queria viver do suor do rosto dos outros A gente chamava de vagabundo De ladrão E agora a gente chama de socialista Não é isso Isso é capitalismo Você querer viver do suor do rosto De um outro macho Tomado a força Isso é o oposto do que é capitalismo Não é isso É mentira o que eu estou dizendo Ou seja O estado é satanás Ei Petri Capitalismo é cada um é dono de sua porra Não sei se é Capitalismo O nome capitalismo É o sistema onde as pessoas são livres Para acumular capital Não é essa a definição dessa palavra ou não? Novamente estou virando o Rendebug Vamos Qual é a definição operacional Para a gente abrir a conversa Não é isso ou não? Esse que é o grande Não é não? Mas esse que é o grande lance Do termo Mas se a gente não definir as palavras Então Eu acho que esse é o grande problema Das discussões na internet Porque cada um tem uma Definição Uma definição para capitalismo É isso Capitalismo O significado da palavra é capital Capitalismo É o sistema onde as pessoas são livres De acumular capital No comunismo você é livre Para acumular capital? Não No socialismo você é plenamente livre Para acumular capital? No feudalismo Você pode acumular capital Mas o despotar lá Vai ter essa porra É a minha ideia Não é isso ou não? Mas o argumento dos comunas É que nós não podemos Acumular capital Só quem consegue acumular capital Nesse sistema São os poderosos E as grandes empresas Não somos nós Meros mortais A gente não tem como fazer isso É Na verdade Se você substituir Grandes empresas Por vagabundos Você vai ver que isso é verdade Hoje no Brasil Até um pipoqueiro Depende de favores governamentais Então Um pipoqueiro de interior Que detesta no prefeito Vai continuar com carinho de pipoca O Rapa vai tomar tudo dele A questão não é de grandes ou pequenos Satoshi Nakamoto Nunca pagou um centavo Não depende do favor de ninguém Tem bilhões de dólares Não é isso? Agora eu não conheço ninguém Que tem acima de 10 milhões de reais No Brasil E não dependa de favor político Para manter a riqueza dele Você conhece? Então exato Então isso é capitalismo É de vagabundos A gente vive no capitalismo A gente vive no capitalismo Ou no socialismo Você é plena lei Mente livre de acumular Seu patrimônio Ou quanto mais você ganha Mais você tem que dar ao vagabundo A gente falou isso antes De você chegar em clube O Caio teve que subir Do meio A última constituição social A última constituição social Antes da queda do mundo de Berlim Foi a do Brasil A primeira constituição social Foi do México Morreram um milhão de cristãos Tem um filme dos cristeiros Quem quiser assistir A segunda constituição social Foi a de Weimar A maior parte da classe média alemã Teve experiência de filhos e netos Sendo prostituídos por comida E foi uma coisa tão terrível Que surgiu o bigodismo disso Pois é, é satânico isso ou não é? Pois é, foi esse documento satânico Que Bolsonaro jurou lealdade eterna Ou você jurou lealdade eterna Isso ou adeus, não é isso? Você pode servir dos senhores Ao mesmo tempo? Não Pois é O que a gente vive hoje Você considera comunismo já? É socialismo ou não é? O comunismo é uma meta A meta do comunismo O comunismo significa É a utopia final do socialismo A utopia final deles É o anarcocapitalismo Na teoria marxista O ideal é o anarquismo Não é isso? É não ter mais Estado Mas eles acham Que o caminho pra isso É Kim Jong-un É um negócio totalitário Que vai matar todos os burgueses Se o cara chegar nesse lugar De totalitarismo Você acha que ele vai abrir mão disso? Ele pros filhos dele Ele volta Ele volta pro outro sistema Mas ele volta pro despotismo total E ele ser o rei da porra Não é isso? Mas você considera que a gente está Em Cuba, na Coreia do Norte Tudo mais Você considera que a gente está Nesse caminho pra chegar aí? É Não vai dar tempo Não vai dar tempo Pra ter a dinastia lulista Se os caras virarem O que Kim Jong-un virou Por causa do Bitcoin Por causa da possibilidade Por exemplo Hoje em dia existem formas De comunicação privadas Existe formas de você botar Esse vídeo aqui no NosTR E nenhum juiz do mundo Poder apagar É isso Hoje em dia Através Porque existe o Bitcoin A gente vai poder sobreviver Ao Titanic e fundar Isso que a gente está vivendo Isso que a gente está vivendo Já aconteceu várias vezes Domínio de valores femininos Com diluição de moeda E destruição de fecundidade Aconteceu na Grécia Foi assim que a Que Esparta foi destruída Aconteceu em Roma Aconteceu em dezenas de vezes A questão é que lá Naquela época Não tinha Bitcoin Não tinha Mas tinha ouro E o cara podia carregar ouro Só que hoje você consegue Sair de ouro do país? Não Pois é Quem juntava ouro e arte Por isso que judeu adoram ouro e arte E o cara sobrevivia Não é isso?